Música Se vencer o Mojimirim neste sábado lá no estádio Romildão, o Botafogo garante vaga na semifinal do Paulistão depois de 12 anos e também uma vaga na Copa do Brasil, competição que não disputa desde 2002. O jogo não vai ser fácil, já que o Mojimirim se classificou na segunda colocação. Estou aqui ao lado do zagueiro Preto Costa. Preto, não deve ser fácil mesmo, a equipe do Mojimirim é uma equipe rápida, deve ser uma partida muito difícil. Com certeza, sabemos que esse jogo de sábado vai ser muito importante também para a nossa equipe. Vamos procurar fazer e dar o melhor dentro de campo. Espero que a gente possa ir chegando sábado lá e fazer um bom resultado. Preto, o Mojimirim, como eu disse, foi segundo, o Botafogo sétimo. Além disso, o Mojimirim fez 36 gols na competição. Tem que tomar cuidado com o ataque do Mojimirim e jogadores rápidos. É verdade, a gente teve o jogo contra eles aqui em Ribeirão. Foi um jogo difícil, sabendo que a equipe deles é uma equipe que toca bastante a bola, tem um ataque bastante leve. Mas aí durante a semana a gente está procurando dar o melhor, fazer com o Vague aí a melhor formação para o jogo de sábado. Espero que a gente possa ir até o Mojimirim e surpreender e conseguir essa vaga aí no campeonato. O Mojimirim é o favorito por jogar dentro de casa ou por ser uma partida só, tudo se iguala? Com certeza, vai ser um jogo difícil. O Mojimirim também vai ter vontade de estar jogando diante da sua torcida. Mas a gente sabe também do nosso potencial. Vamos para lá com a vontade de vencer e com certeza a gente vai sair com resultado positivo. O jogo mais importante da temporada para o Botafogo até o momento. Com certeza, é importante. Sabemos também que a nossa torcida vai comparecer, vai nos apoiar os 90 minutos e a gente espera dar o melhor para poder conseguir o resultado. Agradeço então ao zagueiro Preto Costa, lembrando então que Botafogo e Mojimirim jogam no sábado às 6h30 lá no estádio Romildão na cidade de Mojimirim. E o torcedor do Botafogo que quiser ir até a cidade de Mojimirim, Botafogo vai disponibilizar ônibus gratuito. Comprando o ingresso, ganha passagem até a cidade de Mojimirim. Para a TV Botafogo, Rogério Morotti. Obrigado.